O Pesca Show Podcast tem o oferecimento de Paraslumes, BRK Fishing, Cachaçaria MIG7, Loja Alfishing Brasil, Rofishing Iscas Especiais, Security Proteção Veicular, Luma Frigorífico e Fema Sistemas Especiais. E aí, rapaziada, olha aí, ó, Pesca Show correndo trecho por todo o Brasil. E a gente vem numa expedição no interior de São Paulo, na região de Franca, correndo trecho, cabalada de prato, sempre com a Security Proteção Veicular, dando aquela força na estrada pra gente, tranquilão, vixe, 24 horas, sempre top em qualquer emergência. E o principal, né, o rastreador, que é o mais importante, né, tamo junto e misturado, porque nós chegamos na região de Franca, na cidade de Cristais, paulista, aqui na região, tem um pesqueiro há mais ou menos, um pouco mais de dois meses, recém-inaugurado, e a gente veio conhecer ele, chama Jimbo Arfiche, uma estrutura top demais pra família, na região, bem bacana. Hoje no programa vai ser top, porque a gente ainda tem namorada do Capial em Franca, um showzaço de Tiãozinho Lima, e ainda meu parceiro Rafael. E o detalhe, também vai ter um marcão do Blog Nejo, a filhota dele vindo pra gente participar de todas essas gravações que a gente vai aprontar. E ainda tem represa de Rifaina, tem a turma da TV Franca com a gente também. Aguarde, o programa tá top demais. Correndo trecho, Pesca Show tá no ar. Correndo trecho, Pesca Show, 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 Música Aqui de Moro é top demais, novinho, peixada nova, bucavir Vem assim, olha a superfície, olha o tamanho da Bokuda Olha o tamanho da Bokuda, que delícia na superfície, pesada, mais de 5kg esse peixe aqui Nossa Vamos lá Música 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 Realzinho top demais, olha a força, velho Lago 2 aqui é bacana, todos os lagos são bem mistos de peixe Então você pega vários exemplares no dia Isso é a pescaria de família Jimboarfish, vamos lá Música 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 Eu achei que fosse ficar grande. Ficou chique. E os presentes da Norio Pesca que mandaram pra vocês? Ficou bom? As varinhas de pesca? Camila. Agradece. Camila, obrigado. Estava aqui fazendo um bom uso do seu material. A Camila da Norio, nossa parceiraça do Pesca Show. É o seguinte, nós vamos pra morada do Capial. Mais tarde. Vai ter show. Vai modão. Vai ter um showzaço que vocês vão acompanhar no programa com exclusividade. Vamos lá fazer a carreira desses dois amigos do coração aqui. Que eu vou falar fora do comum. Mancha pegou peixe. Olha lá. Mancha pegou peixe. E Mancha pegou peixe. Não para. A gente no Deimbor, olha lá. Ah, rapaz. Olha aí. Olha isso, Peter. Mancha. Ui, aquele peixe lá. Isso que eu ia falar. Essa resenha é legal. Convido o pessoal e a família pra vir aqui também no Deimbor, né? Que é muito bom. E vocês fiquem ligados aqui pelas redes sociais. Agenda da turnê 2023 de Tiãozinho Lima e Rafael. Dando porrada nesse Brasilzão inteiro, hein, velho? Estamos gerando Morada do Capião. Show de lançamento da nossa música nova, né? Isso. E vamos ver lá. Ainda pode dar tempo de vocês virem conhecer a Morada do Capião aqui em Franca. Uma cidade muito boa. E também o Deimbor Fiche aqui em Cristais Paulistas. Que é do lado de Franca aqui também. Do lado. Olha que lugar maravilhoso. Vamos pra família, vamos pra todo mundo. Né, Pedrinho? É. Chama uns amigos pra vir pescar. Vem pescar? Tá com vergonha? Top demais, rapaziada. Tamo junto. Otos. Tchau, Deus. Tchau. Tchau. Tchau, Matheus. Aí, ó. Aqui a diversão com as crianças tá garantida. Pros adultos também, viu? O tamanho da tilabia que tem ali. Do meu tamanho aí, ó Estão falando ali O que você acha? Olha aí, ó Esbocuda Estamos no Lago 3 agora, hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Faz a pergunta Tá de novo, Jota Escapou, mancha? Não, mãe Vai, mas vai Escapou Tá pego Tá pego, hein, mancha Vem, mancha Vem, mancha E aí, rapaziada Vocês que estão ligados aí e assistem o programa, a gente direto do Diborfish, Cristais Paulistas, cidade na região de Franca aqui O que é mais gostoso É que é um sonho que já vem durante uns 10 anos, mais ou menos, né? 10 anos trabalhando 10 anos ripando aqui Ripando pra fazer o melhor Detalhe, um pesqueiro que você não se suja Não suja 100% você pode chegar aqui, a família se divertir, de lazer, mas ele é todo urbanizado Especial Pra pessoas especiais, né? Sim, acessibilidade total pra cadeirantes É realmente fora do comum Já pensou nisso também Os tanques Com rampas Você viaja muito, vai em vários pesqueiros Você não encontra pesqueiros nisso, né, João? Não tem E os seus aí, a dona Liliana, vão estar aqui sempre pra te recepcionar Os dias de semana tem grandes almoços aqui, durante a semana também funcionam Quais são os dias de funcionamento? De quarta a sexta, né? A segunda, né? A segunda, de quarta a segunda Isso Fecha só as terças-feiras Só as terças-feiras Pra ter manutenção em tanque Descanso do funcionário, né? É A bióloga vem pra ver como estão os peixes Tudo, tá tudo bonitinho Três tipos de opção de lagos esportivos Com vários exemplares Pode vir pra cá se divertir porque aqui a pesca é show Esse é o Jim Warfish Grava esse nome Quanto tempo? 70 dias praticamente? 70 dias na abril Na abril dia das crianças Se Deus quiser agora, só a porta aberta, né? Isso aí, Deus abençoe E a gente estamos com quatro tanques, né? Temos o tanque lá O pesca O porquilo Porquilo Certo Com outras ações aí pra vir Se Deus quiser até no final do ano Vai ter manejo de peixe Vai aguardando aí Tem muita novidade Tem pirarara Tem tambacu Tem piau Tem patinga Tudo que você imagina Pode vir aqui pescar Porque aqui é show Valeu, Zé Tamo junto Parabéns Tchau 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 E aí rapaziada É o seguinte Você sabe como é que funciona uma carreira pra dar certo? EGB Produções Por quê? Porque é quem representa e administra a carreira de Tchauzinho Lima e Rafael E o responsável por esse trabalho brilhante retomando a carreira dessa formação nova É meu parceiro Elton que tá aqui Show de bola Tudo bem? Seja bem vindo ao Pesca Show meu parceiro Já pescou, já esticou a linha, já brincamos lá no Jimbo hoje É, e eu sou bom pescador né, peguei um peixe grande Tá fazendo? É Assim? Não, é o seguinte, a represa quase secou Esvaziou? É, o peixe era desse tamanho Mas o que vale é isso né? É verdade Vamos falar pro pessoal Hoje Morada do Capião é indiscutível É uma casa que é referência no Brasil inteiro É uma casa super tradicional Reconhecida ali do Nacional Pelos grandes backstars da música sertaneja Onde já passaram grandes nomes Como Rio Negro Sulimões, João Carreiro E hoje a gente tem o maior prazer de apresentar aqui Tchauzinho Lima e Rafael Uma casa que traz toda a mente a tradição Da verdadeira moda sertaneja E pra cantar no Morada do Capião tem que ser realmente moadão E que cantar E o Tchãozinho Tchãozinho né Tchãozinho lembra que hoje acompanha a dupla com o Rafael Que Rafael é franquete branca O Tchãozinho Lima é de... Da Ayatuba Da Ayatuba Que é irmão dos backstars dos catedráticos doutorado da música sertaneja Que é Tchãozinho de Chará É uma responsabilidade grande pra nós né? Que hoje trabalhar com o Tchãozinho aí e com o Rafael Mas hoje pra nós é grande êxito trabalhar e vir fazer um show hoje nessa casa Que realmente traz e é com muito respeito que a gente tá aqui hoje e recebendo vocês Que tá dando boa aproveitura pra nós aí e fazer esse show aqui hoje Tamo junto aí Agora confere o que você pode levar pro seu evento Um show pouco tipo só de modão Com o Tchãozinho Lima e Rafael direto da Morada do Capião em Fran Muito prazer em viver Eu sei sua vida Muito elegante, mas jovem Tão cheia de vida E eu ainda falo de flores Eu sei sua vida Com o Tchãozinhoviro O Tchãozinho Eu sei sua vida A Tchão em Palavra do Capião em Fran Vocês estão me apagando em barrigo Eu não dou Eu não dou Não dou A Tchãozinho Eu não dou Seu amor ele é tudo Daquele momento até hoje esperei Você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o porcaro de não ter você Sou eu Esse medo terrível de amar outra vez Sou eu Me diz agora qual foi o preço Que ele pagou pra levar pra mim É que ele tem que eu não tenho Que lhe convencer eu tão fácil assim Mas andando e não vou permitir Estou preparado seja quando for Vou cobrir a proposta que ele fez Nesta briga não quero ser o perdedor Se ele der carinho eu lhe dou perdura Se ele der a fé eu lhe dou atenção E se for dinheiro eu pago dobrado Para não perder o seu coração Se ele me prender eu dou liberdade Se ele enxugou pranto eu lhe tiro a dor Já estou disposto a liberar minha vida Para não perder essa guerra de amor Dois meses juntinhos Nerva eternamente serão levados Pedraços da minha vida Lembranças do meu passado Jamais será esquecida a imagem Bela de um anjo amado Dois meses passam o ano Reducado o que é mais novo Se alguém fala e mata o grosso Eu sinto o peito desprelaçado O pranto rola em pressa Em meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei A parecida do anjo amado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Boa Paracán Boa Se inscreva no canal Se inscreva no canal 3, 2, 1 É hora do show Se passaram Se inscreva no canal Se inscreva no canal E rever meu pé de cetro Que está grande como o quê? Mas é menor que a saudade Que eu sinto de você Cresceu como minha amada Cresceu numa força rara Mas é menor que a saudade Que até hoje nos separa A terra ficou molhada Com o pranto que derramei Que saudade Pé de cetro No tempo em que te plantei Que saudade Pé de cetro No tempo em que te plantei Isso é pesca show, mamãe E aí? Top demais? Isso é a impressão de ripando A gente veio dar uma volta Top demais Nosso querido amigo Fabinho O que é o pesca show? É isso? Gostoso a resenha? Amizade na beira do lago Sempre Tamo junto! Que episódio fantástico Foi esse do pesca show, né galera? A gente primeiramente No Jimboar Fishing Um pesqueiro fantástico Na região de Franca Recém inaugurado Uma peixada top Muitos peixes Variedades de peixes Atendimento fantástico Um pesqueiro totalmente urbanizado E o principal objetivo da gente Se divertir Tive alguns convidados comigo Tchauzinho Lima e Rafael Na beira do lago Batendo um papo também Junto com a gente E já que nós estamos falando Da dupla Né? Porque foi fantástico O trabalho dentro do Jimboar Ainda nós tivemos O lado do pesqueiro Também fazendo Todo o trabalho técnico Mas aí nós partimos Para a morada do Capial Uma casa fantástica Com tradição fantástica Que tem E ainda Olha aí Escuta aí um pouquinho Do que foi mais um pouquinho Do show Do Tchauzinho Lima e Rafael Que o pesca show Foi cobrir com exclusividade O lançamento Dessa dupla fantástica Dos meus parceiros Escuta um pouquinho Eu já estou pagando O alto preço Pra te fazer uma alma E eu te vi Olha aí Por isso não desliga o telefone Me dê mais uma chance Muito elegante Mas jovem Tão sem adivina Eu ainda falo de flores Eu tô indo pra mim Mesmo que os meus dedos Me traem Mesmo que os meus sonhos Eu não vou Aderrada no fundo É minha cara Eu vou ter minha cara Mas por dentro Eu não fudo O céu Me diz agora Qual foi o preço Que ele pagou Pra levar Mas de mim É que ele tem Que eu não tenho E lhe vou vencer Eu não faço assim Mas eu não vou E não vou permitir Estou preparado Seja quando for Vou cobrir a proposta Que ele fez Nesta briga Não quero Ser um perdedor E ainda Chegamos num paraíso Chamado Rifaina Uma represa fantástica Que o nosso querido amigo Fabinho Que tá lá no apartamento Ficamos com a galera Aí descemos na escuna Pra passear Bater um tucunarezinho Uma resenha fantástica Grandes amigos Marcão do Blog Nejo Na área comigo também Dando show E uma turma fantástica Além dos amigos pessoais Ali naquela reunião A gente batendo uma viola Brincando Se divertindo Porque isso é o Pesca Show Amizade e resenha Correndo trecho Por todo o Brasil Gratidão a todos Que participaram Desse grande episódio Em especial a TV Franca Pelo carinho Junto a receptividade Dentro da represa de Rifaina É hora da pesca É hora do show Até o próximo Pesca Show Tchau, obrigado E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto